Um problema muito comum em pessoas com mais de 40 anos de idade, pálpebras caídas. Essa condição pode, inclusive, atrapalhar a visão, tá? E quando isso acontece, é necessária, assim, uma cirurgia, que chama blefaroplastia. Muitos a associam como uma intervenção estética, mas quando é algo que atrapalha o seu dia a dia, ela pode, sim, ser feita, inclusive, pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, e de graça. Pra gente entender um pouquinho mais sobre isso, né, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Rodrigo Beraldi, que é oftalmologista e especialista em blefaroplastia. Doutor, bem-vindo, então, ao live. Quanto tempo que dura, né? Uma pessoa que precisa fazer essa cirurgia, tem algum problema, como eu falei aí, no seu dia a dia? Ela faz uma vez e o problema está resolvido pro resto da vida ou não necessariamente? É, boa tarde. É, normalmente, sim, né? A blefaroplastia é uma cirurgia que a gente faz a retirada do excesso de pele, das pálpebras, né? Muitas vezes com bolsa de gordura também. Ela pode ser realizada tanto na parte superior quanto na inferior, né? E, normalmente, se pode fazer mais vezes durante a vida, né? Mas, geralmente, uma vez só. Pra gente mostrar aí, entender tudo isso, quem precisa, quem tem que fazer a cirurgia, por que surge esse problema, o doutor continua aqui com a gente. Mas, agora, você confere as principais notícias desta sexta-feira. Em Curitiba, um bazar de produtos apreendidos pela Receita Federal acontece no Pequeno Cotolengo. O evento é hoje e amanhã, com entrada custando cinco reais. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou pela condenação de mais seis réus pelos ataques às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. E a deputada paranaense, Glaise Hoffman, recebeu alta hospitalar depois de ter passado por uma cirurgia no coração no último final de semana. O Nobel da Paz foi divulgado hoje. O prêmio foi para uma ativista iraniana, conhecida por lutar contra a pena de morte em um dos países que mais utilizam esse método de punição. E a programação deste fim de semana da tradicional Oktoberfest Blumenau foi suspensa por causa das fortes chuvas que atingem o sul do país. O pavilhão está sendo desmontado depois da previsão de temporais e enchentes para a cidade. E aqui no Paraná, o alerta para temporais também continua ao longo de todo o final de semana. Domingo, deve ser o dia com os maiores acumulados de chuva. Doutor Rodrigo Beraldi aqui com a gente para seguirmos falando do problema das pálpebras claridas, dessa cirurgia que pode tentar resolver o problema que é a blefaroplastia. Doutor, por que as pessoas começam a ter esse problema? É, pode ser familiar, né? Então, pessoas que têm, dependendo da anatomia da pálpebra, da órbita, são predispostas a ter mesmo pessoas jovens com 20, 30 anos de idade e também pela idade, né? Com a idade, existem estruturas que vão se frouxando, tendões, a gente vai perdendo colágeno e acaba sobrando um pouquinho mais desse excesso de pele. Doutor, me diz uma coisa, como que é feita a avaliação para ver se o paciente tem a indicação de fazer a cirurgia pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, ou se, na verdade, é reconhecido ali apenas como uma intervenção estética e aí teria que fazer no particular mesmo? Ótimo, isso é muito importante isso que você me perguntou, porque a gente tem que lembrar que as pálpebras protegem os olhos. Então, normalmente, durante essa consulta, mesmo que o paciente vá procurar para fazer especificamente esse tipo de cirurgia, é muito importante a gente avaliar a visão do paciente, ver como é que é o filme lacrimal dele, se ele não tem um olho seco muito severo, que contraindica essa cirurgia, o movimento dos olhos, e tentar identificar qualquer problema que o paciente tem e que possa contraindicar. Doutor, o que pode ser feito que não precise de cirurgia ou não tem jeito, só a cirurgia resolve? Nesse caso, o excesso de pele é só cirurgia. Quando é um excesso de pele exagerado que atrapalha o campo de visão do paciente, a gente diz que é um problema funcional, aí que a gente consegue, às vezes, que o paciente consiga fazer a cirurgia pelo sistema único de saúde. Se for um excesso de pele leve, mínimo, que seja mais por estético, aí normalmente é só particular. Doutor, a gente está falando de um procedimento ali, na área dos olhos, então no rosto, queria entender como é que funciona a recuperação dessa cirurgia, leva muito tempo, como é que fica a cicatriz, por exemplo? A cirurgia é feita normalmente com anestesia local e sedação, é uma cirurgia que depende do que a gente vai fazer, mas demora em média uma hora. O paciente vai ficar durante algum tempo em observação e vai de alta. E o importante depois é duas coisas principais, que é proteger do sol, por causa da incisão, do cortezinho que a gente faz na pele, e também moderação na atividade física. Quanto tempo, mais ou menos? Entre umas três a quatro semanas. As incisões, a cicatriz, são em lugares próprios, então não que não vai ficar cicatriz, mas normalmente com o tempo, com o cuidado, ficam bem imperceptíveis. Até para as pessoas entenderem, tem que ir para o hospital, fica no hospital essa cirurgia, ou pode ser feita em consultório, porque às vezes tem até golpista oferecendo algum tipo de cirurgia, de procedimento, dizendo que é estético e fazendo em local que não deve. Toda cirurgia seria muito importante fazer ou numa clínica que tenha um suporte importante com anestesista, anestesista ou num hospital. Essa cirurgia a gente faz dentro de um hospital, com todo o suporte da equipe de anestesia, enfermagem, num ambiente estéreo, dentro do centro cirúrgico. Acho que é muito importante, principalmente, que a gente tem que lembrar que tem os olhos embaixo, isso é o principal. Mas tem algum risco? Existem riscos inerentes a qualquer cirurgia, se você no pré-operatório, no consultório, conversar muito bem com o paciente na amnese, tentar identificar algum impedimento, a gente vai orientar o paciente, mas se os exames pré-operatórios estiverem tudo ok, o paciente estiver bem sistemicamente, o risco é mínimo. Perfeito, doutor. Obrigada, viu, pela participação aqui no nosso Ritmo Notícias Live. Doutor, tirando todas as dúvidas, né, sobre a blefaroplastia, essa cirurgia aí, pra levantar a pálpebra. Gente, vou chamar a nossa equipe de reportagem, porque tem notícia de última hora.